E aí, beleza? Hoje estamos aqui para continuar a nossa gravação do nosso Gameplay aqui. E o espancamento que eu tomei há 2 semanas atrás. Então vamos lá. O que é? 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 Não tinha visto aqui. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou sem... Tá, essa é a única cidade que está dando um probleminha, mas acho que é mais por causa que eu tomei ela há pouco tempo. É, acho que foi no turno passado. É, eu estou trazendo aqui. Não tinha recrutado duas cavalarias? Só uma? Ué, cadê a outra? Só recrutei uma mesmo? Ah, já tem uma ali. Ah, tá. Então tá pronto. Deixa eu fazer o seguinte. Vou tentar mais um aqui. Ah, não. Não precisa, não precisa. Eu já tenho os Monk. Tá bom. Talvez eu tire ali a... A ordem pública dele. Vamos lá que eu tenho que tentar retreinar aquele exército. Torcer para não perder o Oda, viu? Dá-lhe invasão naval agora. O Oda não está em guerra comigo? Acho que tá. Mas pelo menos o dia está indo bem hoje. Então eu já consegui marcar lá minhas horas para fazer o curso. Cara, é uma desgraça tirar CNH no Brasil. Puta que pariu, velho. Cara, eu não consegui nem tirar ainda. Pra vocês terem uma ideia. Eu não consegui nem... nem ter aula prática. Mas por que vocês terem uma desgraça que está fazendo isso aqui? Você sentirem a desgraça que está fazendo isso! Ele vai atacar lá. Deixa eu fazer o seguinte, por que eu vou fugir? Não. Não foge para o barco, né, beado! Vai perto do mesmo. Nossa, tem um barco ali pra fugir e os caras fogem pra onde? Do lado Aí tu quer foder a parada, né? Exército destruído, Volting Rest, Apathe Blockade É esse aqui, né? Taca lá Eu tenho dois ali, mas tá, vai, ataca ali Por que eu quero abrir aqui e depois eu ataca? Três, seis, oito, não, Presta Vou chegar lá Tá, eu não vou poder consertar aqui, você Tchau 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 Beleza, segurei a ordem, se a ordem. Não consigo me abrir no discover. Ninja detectado. Cara, não é para eu ter vencido aqui. Ah, eu lembrei o que aconteceu. Eu ataquei a cidade e não avancei. Vou ter dois desses. Eu vou ter quatro arqueiros. Cinco. Beleza. Cinco arqueiros. Três desses vai dar oito unidades. Ah... Com duas cavalarias, dez. Cavalarias só lá no... Desse aqui. Duas cavalarias. Beleza. Se o próximo turma, eu treino ao restante. Você ataca. Com certeza que essa bicha vesga aqui ia querer atacar minhas... Minhas tropas lá no... Eu vou te chamar. Aqui, olha. Aqui, olha. Ah, não dá. Faz mais um. Faz mais um. Calma, tá. Não tem a guerra. Calma. Você fica aí. Tem a guerra. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Beleza. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Não sei se vale a pena fazer isso. Devia estar fazendo isso aqui Beleza, eu salvei pelo menos o meu general, isso já é ótimo Mas tipo, quem que imaginar que o cara tinha um exército ali do lado também Ah, qual é, cara? Porra Ah, esse aqui vai dar pra defender, meu Deus Ah Não, eu não quero jogar Shogun 2, PC filho da puta Jogo jogador do caralho Eu tava querendo me fuder, né? Sério, deu pra ver Tava sentindo, cara, que... Tava sentindo Cadê meu gato? Ah, tá lá embaixo Vamos ver se o que calma minha taca de novo Com socorro Aí E aqui ficou rapidinho o carregamento na maioria dos jogos agora só porque eu falei não carregou né vamos lá tudo que essa é viajante aqui動事 aqui aqui sobrar c assim ó ó ó ó ó A gente já vê-se. A gente já vê-se. A gente já vê-se. Ok, subiu dois então. A gente já vê-se. 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 Tipo, ele não tem nem chance, né? A Messi exerce três vezes maior que isso daqui sem fazer nada. A gente já vê-se. A gente já vê-se. A gente já vê-se. A gente já vê-se. Cara, que zoeira. O cara tava de boa, do lado do lado. O cara me ataca. Mas provavelmente é porque eu perdi o outro exército. A inteligência artificial do Shogun 2, ele é assim. Se você perde um exército. E você perde um turno de metade da sua força, um terço. Normalmente, os outros, em volta de você, começam a te atacar. Eles percebem que você tá fraco mesmo. Naquela hora. A gente já vê o outro exército. Mas você já faz um exército. Tem uma nova exército. Não. A gente já vê-se, não. Nosso exército. A gente já vê-se. Deve ser um exército para o antigo. A gente já vê que você não tem uma exército. Não, não. Ela não tem uma exército. Não tem um exército. Taca fogo nesses herégeos! E aí? Tão praticamente fogo! Tão praticamente fogo! Tão praticamente fogo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não quis atacar isso, né? não faz sentido nenhum eu perder tudo o meu encame por causa daquilo eu preciso de mais 5 mudades de katana só que eu não tenho mais dinheiro não tem nada eu vou continuar com vocês eu vou juntar com esse daqui cara não fez sentido nenhum isso aqui Isso aqui é foda né? Eles que odeiam o navio, cara, batalhando o navio Ah, eu só passei, perdi mesmo Não vou aumentar isso aqui? Aumenta 2 Porque vocês lembram né, eu tomei 5 ataques e todos foram lá, vamos lá, próximo aqui Normalmente eu vou bloquear meu porto lá, eu não tenho mais o que fazer Tô de sacanagem cara, muito sacanagem isso Tipo se tivesse um bom motivo pro Zoda tá me atacando cara, mas os caras estão do outro lado Nossa tomara no brioco velho, que lindo Fugiu aqui também E tipo, mesmo que eu faça uma dezena de navio cara, os caras vão continuar mandando navio, isso que é um saco de futebol Eles não fazem exército, mas fazem uma caralhada Ok, obrigado Nacau daim não não Ok 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 esse aqui é tipo cage esse carro deve ter tomado uma surra tão grande tem uma surra tem uma surra tem uma surra tem uma surra é e um é é é é é Vai chegar aqui Depois não posso fazer mais nada. Eu não estou conseguindo. 1,2,3. Minha de atentado. E aqui, deixa o negócio. Já era o mandor. Eu tenho quase certeza que é por causa que eu tinha tomado todas as rotas comerciais. A inteligência artificial não gosta disso. Eles mandam umas dezenas de ataques atrás de você. Eu achei que ia conseguir fazer mais navio antes de me atacar. A coisa é para ter certeza, se eles mandarem algum navio com o soldado, a gente já sabe onde é o ataque. Não precisa nem pensar muito. Mas o cara consegue matar outro do outro lado da ilha. Pensa na força que esse cara tem. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sinistema. Vamos lá fazer barco. Aqui. Mais aqui. Tanto em guerra com esse. Eu até perdi um acaralhado de barco. Senador, ainda vou continuar. Senador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é ótimo. Eu só preciso de uma construção. Eu adoro esses. Eu adoro esses. Sim, a modificação deles é inútil praticamente. Pelo menos na minha opinião. E se eu fugir daqui? Acho que não é possível. Isso é certo. Não posso? Vamos lá com esse navio aqui. Com o navio lá do baixo. Talvez eu consiga atacar alguns aí no caminho. Eu não imaginava o que o Kauyami ia atacar. Não espere arroz. Isso é para amigos. Falta sua paz. Kindled. cólios, queridos... Falta sua paz no Reeves... Falta se puder. Mas falta com cuidado... Se valem sua letra. Kikawa, acho que Kikawa citaria, mas é porque eu espanquei ele agora. Mas tipo, eu peço paz para ele, e ataco os Sayojins? Não, acho que eu vou terminar de terminar com ele, já tem um exército ali do lado. Oda, cara, não faz sentido nenhum atranhar com o Oda, cara. Então então, o que você tem que dizer hoje? Os meus olhos serão amados pelo ouvido? Ok. 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 Não, mas eles não têm nenhum acordo. Ok. 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 Tocar o louco em tudo agora. Espero que tenham gostado aí do episódio só. Terminando de dar uma olhada aqui na parte final da diplomacia, porque normalmente eu negligencio isso. Vou tentar ao máximo não fazer, mas às vezes acontece. mais para o resto. Falou, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho